Hum, mas se um dia eu chegar, muito estranho Deixa essa água no corpo, lembrar nosso banho Hum, mas se um dia eu chegar, muito louco Deixa essa noite saber, que um dia foi pouco Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir, nosso sonho Hum, minha cara pra que tantos planos Se quero te amar e te amar, e te amar muitos anos Mas, tantas vezes eu quis, ficar solto Como se fosse uma lua, a brincar no teu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir, nosso sonho Ah, tantas vezes eu quis, ficar solto Como se fosse uma lua, a brincar no teu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir, nosso sonho Então misture tudo dentro de nós